Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Bom molecada, hoje eu tô trazendo aqui pra vocês mais uma gameplay E dessa vez, caras, gameplay especial, mano Especial por quê? Porque esse aqui é o nosso primeiro vídeo Aqui na nossa pré-season, né cara? Então, traduzindo, as novas runas já chegaram nos servidores aqui do Brasil E meu amiguinho, hoje é gameplay especial por quê, cara? Porque eu vou jogar contra um cara chamado, olha só, cara VN1 vs 9 Mano, pra quem não conhece esse cara, esse maluco tá jogando de Nidalee ultimamente Tá ligado? Tá acabando com o joguinho da galera E manos, esse moleque aí, pelo que eu tô vendo, tá jogando muito de Nidalee, tá ligado? Eu não sei se esse cara é a porra do Mononida, tá ligado? Mas esse cara tá jogando demais com essa campeã Detalhe, molecada, hoje, deixa eu ver que dia é hoje, mano Hoje é dia 8 do 11, esse vídeo provavelmente só vai ir no próximo dia pra vocês, no dia 9, beleza? Então hoje, galera, é o novo dia da pre-season, caras Então, molecada, o negócio é o seguinte Hoje, cara, hoje começa a loucura que eu falei no PBE pra vocês Eu disse muito bem pra vocês que se a Riot não nerfava essas runas aqui O meu Mastery ia crescer muito no game Bom, pra quem duvidava disso, tá na hora de provar pra vocês O quão ridículo o Mastery tá Eu caí, então, contra uma espécie de Mononida ali Eu não sei se o cara é Mono, como eu falei, né? Tipo, Vane 1 vs 9, provavelmente o cara joga de Vane Mas, o que acontece é o seguinte, mano A gente vai colocar esse cara hoje no chinelo, tá ligado? Justamente pra ele aprender como é que funciona Essa nova pre-season aqui com o Mastery, beleza? Hoje é um videozinho, galera, na qual eu vou conversar um pouquinho mais com vocês, beleza? Obviamente pra estar demonstrando pra vocês também o nosso querido Mastery Aqui na nossa nova forma de jogo, entre aspas, né? Lembrando, isso aqui é pre-season A Jungle ainda em 2018, se eu não me engano, vai receber umas mudanças Então, vai ter muita coisa ainda pra comentar pra vocês ao longo do ano, tá? Mas, tranquilo, de momento, galera O que eu posso dizer pra vocês é Parabenizar todos vocês aí pela pre-season Ou melhor, pela season de 2017 Ok, mano? Tenho certeza que muita gente aí evoluiu no game E isso eu tenho certeza porque muita gente me mandou prints no Facebook, na page, cara Teve muita galera me agradecendo também pela ajuda Que eu consegui oferecer, digamos assim, pra cada um de vocês E aí, meu parceiro? Qual foi? Esse cara aqui já tá entrando em choque, hein, amigo? Ô, amigo, ó Tu já tá entrando em choque, cara Tu já tá entrando em choque, cara Tu tá começando errado, meu parceiro Tu tá começando errado, meu parceiro Ele me deu um dibre, cara Fora que, porra, eu peguei também um time muito legal, né, cara? O tiozinho não fechou ele por cima A Riven ficou na lane E a Catarina é outra que ficou na porra da lane, tá ligado? Não tive auxílio nenhum Mas tudo bem O cara já tá começando errado comigo aqui Já vou ter que cinzar esse cara logo, logo pra vocês Mas tranquilo na helicote Detalhe que o Yasu tentou ainda, mano Tá ligado? Acompanhar essa tiazinha, mano Bem interessante isso aí Mas de boa Vamos posicionar aqui do lado Pá Oi, meu amigo Ok Valeu, falou aí, meu parceiro E no tio tá não, meu mano Que isso aqui é novo Mastery, rapaz O bagulho a recém tá começando, meu jovem A recém tá começando, tá ligado? Mas tranquilo, molecada Vamos que vamos Eu vou avisar aqui que a Nidalee tá sem flash Afinal O cara já foi fazer graça comigo, meu parceiro Já tá, tá ligado? Já tá se metendo com o cara errado É tipo isso Mas tranquilo Eu já comecei com um early game bem bacana aqui, caras Então o joguinho só tem a melhorar pra gente É basicamente isso, cara De boa, dá uma porradão aqui Tá com um quesinho aqui também bonitinho Só vamos, molecote Só vamos, só vamos, só vamos Se eu tivesse flash eu ia ter matado a Nida Mas infelizmente não rolou, né, cara? Vim com Ghost Tem seus preços também, né, mano? Jogar, no caso, com Ghost Mas de boa, não tem problema não Que a gente se acostuma, mano Mas tranquilo Como eu falei Eu quero parabenizar a todos vocês aí Pela temporada de 2017 Beleza, molecada? Como eu falei Teve muita gente que evoluiu Seu modo de jogo e tudo mais Eu fico, cara Tipo, super feliz por vocês Afinal, cara Ver a evolução de vocês É um preço, cara Que não tem custo Pra mim, tá ligado? É um negócio incrível Que, cara Eu me orgulho demais Tá ligado? Tipo, sem miserinha nenhuma Sem caô nenhum, cara É muito legal Ver o pessoal evoluindo no game Ver o pessoal Simplesmente melhorando Na forma de jogo E, cara Parabéns a todo mundo aí Por evoluir como jogador Na moralzinha mesmo Cês são fodas, ok? Mas de boa Tem uma nida ali na minha jungle de novo Eu não sei qual é do cara Eu vou esperar ele aqui de leve, mano E aí, meu parceiro? Ah lá Mas de novo, filho Ok Fora que tem sempre esse aço Do lado dessa nida, né, cara? Isso é um bagulho fudido Pra falar real, cara Isso é um bagulho fudido Porque eu não posso criar jogada Por conta dessa porra, tá ligado? Mas de boa Eu vou vir aqui, meu parceiro Eu vou vir aqui pegar Essa catapulta pra mim, eu acho Calma aí Deixa eu tacar um smite Taca um ataque básico Ih, o cara não vai dar TP não, velho Nossa, mas daí Aí eu me dei bem, moleque Na moral, meu parceiro Aí eu me dei bem, cara Que isso, velho Não tacou smite? É humilde Smite, nossa A Riven de smite Como assim, velho? Não usou TP? É humilde, hein, galera Que isso, velho Me deu muito XP aqui de graça, cara Muito gold também É nóis, meu amiguinho Gostei, leque Agora eu vou aproveitar pra ir pra base Eu vou começar já fazendo meu gumizinho Na moralzinha aqui, lecote Olha só A Nidalee ficou com inveja, mano Ela foi lá também pegar XP, cara Invejosa, meu amigo Invejosa, invejosa Beleza, nosso bot Caramba, eu nem tinha visto, mano Já rolou muito aqui no game Que isso, velho Quatro kills já Eu só tinha visto a minha Que, meu parceiro Eu tô louco Tudo bem Ih, nossa Catarina se fudeu Ok, mano Acabou falecendo ali De boa, acontece Só vamos, jovens Só vamos, só vamos Só vamos Como eu tava falando pra vocês também Na pre-season, galera Lá no PBE No caso, não na pre-season O Master E, galera Ele tava muito forte No PBE E eu falei pra vocês Que se a Riot não nerfava O campeão Ou as runas Esse campeãozinho Ia se destacar muito Em relação aos demais Kotokus do game Tá ligado? E, caras Eu vou tentar provar isso pra vocês agora Em 2017 Caso, ou melhor 2018, né Caso não role novamente nerfs Porque, caras O potencial No início do jogo No Master E Não tá tão forte Não tá tão cabuloso Como de alguns campeões Porém, o potencial do late game Na minha opinião Simplesmente É um dos potenciais Mais ridículos do game Atualmente, cara O Master E tá muito broken Consegue quebrar muito fácil Os campeõezinhos Digamos que papéis dos caras Fazendo build de crítico Fazendo build de ataque speed Agora que você pode passar Os 2.50 Então, cara Tem uma mudança aí, velho Que, tá ligado? No meu ponto de vista É algo que A Riot deveria se preocupar um pouquinho Mas a Riot não se preocupa Meu parceiro A Riot não se preocupa Leicote Se eles se preocupavam Eles iam estar fazendo algo a respeito Mas não estão, Leicote De boa Esse maluco aqui já Pagou o pato pra nós Eu tô causando muito dano Caralho, ó Está aqui em ataque speed Olha o valor, amiguinho Solado, meu parceiro Beleza Deixa eu vir aqui Opa Esse é beat da torre não, caralho Beleza Eu vou farmar mais daqui Cara, não sei se a Riot vai gostar Eu acho que não, né? Mas Eu vou ajudar aqui Pelo menos avançar então, cara Eita, porra Deu muito dano Acabei farmando De boa, mano Vou aproveitar rapidão Pra limpar um pouco Pra limpar um pouco a Eita, porra Olha o cara aqui, viado Meu amigo Saiu vivasso O cara ainda levou O tabef da torre, mano Gostei O blue do cara Tá dando mole aqui pra gente Detalhe que ele vai Provavelmente pegar O meu blue também, mano Assim que ele perceber Que, tá ligado Eu miei, mano Com toda certeza Se o cara joga na jungle, filho O moleque vai estar esperto Em isso aí Mas de boa Acontece, mano Vou rapidinho Farmar aqui de leve, né, cara Eu não vou só parar Nisso aqui não, galera Se ele for me invadir Ele vai pegar o blue E tudo que ele conseguir Lá na jungle inferior Então, obviamente Eu vou tentar fazer O mesmo aqui, né, cara Vamos pegar o máximo De buffs que eu conseguir Aqui na parte superior dele Pra ver se a gente consegue Impactar um pouquinho mais Nessa nida Detalhe que Mais do que isso Eu não vou pegar, galera Porque eu tô sem ult Sem mana, né A mana, no caso Eu vou ter Por conta do blue Mas é muito perigoso, cara Então, de boa Vamos deixar aqueles Aqueles lobos lá Pro cara também Ele provavelmente vai limpar Minha jungle Mas ele só vai encontrar um blue Então, tecnicamente Por limpar o gromp a mais Eu já tô na vantagem De boa, mano Tranquilo, tranquilo Top dos caras ali Tá mais na moralzinha 0-1 já E dali tá 0-0-0 ainda Meu parceiro Tá 0-0-0, moleque, mano De boa Vou aproveitar aqui Vamos formar na moralzinha E é isso aí, molecada Início de jogo Como eu falei pra vocês, né, cara O Master E Ele não consegue impactar Tanto ainda Mas logo, logo Vocês vão entender O que eu falei pra vocês A respeito do potencial Tá, mano Como eu disse Na minha opinião O Master E, cara É o campeão que tem mais potencial Pra estragar jogo Entre os Kotokus Da jungle atualmente Kotokus de forma geral Não é nem só da jungle, não Porque, querendo ou não, cara Esse negócio de você passar De 2.50 de Attack Speed, cara É muito quebrado Pra Master E Detalhe que Eu não vou fazer Uma build que passe Dos 2.50 Ok Eu vou fazer simplesmente Uma buildzinha Que a gente consiga Talvez chegar perto Dos 2.50 Tá, mano Se eu for fazer uma buildzinha De crítico, cara Dificilmente eu vou conseguir Passar dos 2.50 De Attack Speed, tá Mas tranquilo Detalhe que a Katarina Se matou ali ainda Antes do Nautilus chegar, mano E talvez matou até ele Não, não matou não O Nautilus saiu Caraca, o Yasuo Tá level 8, cara Hum Interessante, amiguinho Eles tem mais níveis Do que a gente, cara Os nossos 2 top mid Tão nível 7 E os caras tão 8 lá, velho Ok, mano Vamos ver se ela roubou Minha junglezinha Meu amigo Tá deixando Mastery crescer, hein, velho Ok Vou ficar aqui do lado Caso o cara Tente tacar uma lancinha Né, meu jovem Não, mentira Eu vou esmaitar logo Que aí não tem carro, não Beleza Deixei rapidão Minha passiva aqui, cara Aí a gente usa o Qzinho Pra resetar o Q mais rápido também Ok Aqui no bot Não sei o que aconteceu direito Não entendi Mas ok O carinha já tá nível 9 aqui E eu já tô 8, cara Eu tô colado, meu jovem Eu tô colado O senhor Arrasou aqui Tá ali do lado Nidalee não conseguiu nada no top Detalhe que eu já tô com muito farm Em relação à própria Nidalee Isso é muito bom Me dá uma vantagem grotesca Em relação a ela Mas tranquilo, cara Eu tô de gloom, meu jovem Não sei se tu sabe Mas tu tá morto, filho Cara, não tem o que querer brincar Com isso daqui, tá ligado Mano, Master é full broken, cara Com essa porra dessas runas, mano Tipo, você ganha um attack speed, cara Surreal no início do jogo, mano Surreal, cara E com o dano, tá ligado Da build de crítico, velho Você consegue simplesmente sumir Com os buffs muito de boa, cara Eu vou aproveitar Que a Nidalee tá lá na topside Né, eu não quis subir, mano Espero que a Katarina consiga matar os dois Ou pelo menos um, cara Obrigado, moço Aí sim Por que que tem que matar pelo menos um? Aí eu consigo fazer isso aqui bem de boa, mano Vamo aí, meu parceiro Leva o bagulho ali, cara Eu finalizo o buff, meu jovem Tá perdendo seu tempo, amiguinho Beleza, mano Double kill Nidalee tá morto agora há 13 segundos, cara Eu vou aproveitar E vou fazer novamente uma limpa Na jungle do cara É assim que eu vou crescer, galera Nesse game aqui Né, tipo, com base nos erros da Nidalee Praticamente Se ela tiver um head ali, cara Eu vou chorar muito Mas creio que não tenha Né, e se tiver também, whatever Esse campo aqui dá mais XP mesmo Então não tem problema, não Porque eu só vou ter tempo Pra roubar um buffzinho aqui só, cara Ou eu poderia, por exemplo Tentar matar a Nidalee Mas como tem um Yasu aqui E o meu mid não tá ali, velho É um pouco arriscado demais Entende? Tranquilo, cara Tranquilo, tranquilo Eita porra Tem um moleque ali do lado E não vai continuar nada, não Cara, de boa Ok, resetzinho suave, moleque Eu vou fazer mais um campo aqui Dos lobos E na sequência eu vou pra base Já tenho gold pra comprar meu gumi Há um bom tempo Né, mano Só custa 400 e pouco Eu já tô na base dos 1k E 100 de gold, mano Então O lucro é total nosso, moleque Só vamo Aí eu aproveito e já compro Os dois itenzinhos da bota também, cara Eu vou fazer uma grevas Acho que logo no início do jogo Eu não sei, sinceramente, galera Se eu vou fazer a build crítico completa Creio que sim Afinal, eu quero mostrar pra vocês O potencial dessa build agora Né, mano Foi o pessoal que não gostava dos vídeos no PBE, cara Agora me aceite que eu tô com isso daqui Também no servidor brasileiro E agora o bagulho vai ficar louco, moleque Mas tranquilo Eu vou trazer vídeo de Jarvan pra vocês De Karim Com as novas runas também Afinal, são agora os meus mains Né, tipo Literalmente são os campeões que eu tô Me dedicando um pouquinho mais no jogo Caralho Se o Rakan tinha Meu Deus do céu Meu time tá ligando muito ali, velho Mano, não chega perto do cara Meu jovem Ai, meu Deus E a Riven ficou sem assistência dela Por que que eu fiz isso, cara? Ai, meu Deus do céu Por que que eu fiz isso, cara? Ai, 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 caralho Como eu trolo os jogos, velho Na moral A Riven deu todo o trampo Tá ligado? De descer ali Fazer toda a playzinha Na moral E o cara chega E só dá KS, meu jovem E aí, amigo? Ok, mano Dá uma tiltadinha nesse moleque, mano Detalhe aqui, galera Essa nida ali também É, tem um elinho Meio alto Em relação Tá ligado aos demais, mano O cara, se não me engano É diamante 2, 3 ou 4 Ele é mais relo que eu, meu parceiro Tudo bem que diamante 5 Não é nem raielo Nem diamante 4 Nem 3, pra falar real É só diamante 2 pra cima E tá doideira, moleque Mas tranquilo Lembrando, né, galera Querendo ou não, diamante Né, tipo, diamante 5 Com 0 pontos, velho Você já é, tipo, os 2% melhores Do joguinho, cara Então, tipo, eu sou melhor Do que 98% que joga um game Traduzindo, meu parceiro Isso já deveria ser considerado raielo Mas de boa, moleque Vamos que vamos O negócio aqui é suave, meu parceiro Devagar a gente vai crescendo Eu já tô 4 barra 0 barra 1 Eu tô forte pra caramba Não existe aço que peita Mastery agora Eu já digo isso pra vocês antes Antes das unas Eu sempre falava Cara, Mastery consegue matar aço Se ele desvia do furacão Agora, meu parceiro Se tu desvia do furacão Tu explode o cara na hora Tá ligado? Literalmente Mas beleza E o cara conseguiu rular ele ali, mano Que isso, velho Eita, eu comprei um negócio, cara Tô na Disney Beleza, compra isso daqui Hum... Deixa eu vender essa porra aqui, cara Que eu vou fazer hoje um negócio diferente Cara, hoje eu quero dano Já aqui, galera A gente tem runas Que aumentam o nosso ataque speed Agora eu vou investir em dano Em vez de fazer a static na sequência Tá ligado? Static dançarina Agora eu faço o colhedor E depois eu faço talvez uma GA Talvez uma static, uma dançarina Ou seja lá o que eu for fazer Talvez uma acidente Uma cimitarra Ia ser muito bom nesse game Eu vou variando Conforme o meu game vai exigindo Digamos assim Porque agora, meu parceiro Como eu falei Com essas mudanças Obviamente o nosso Master Vai mudar um pouquinho também E, caras Eu acho sinceramente Que agora vale muito mais a pena A gente investir no dano Primeiro Na build crítico E depois a gente faz A questão do ataque speed Claro, eu posso estar enganado Eu vou tentar fazer Um Mastery clássico também Com essas runas Afinal, você vai combar o ataque speed Você vai atacar muito mais rápido Do que antes Mas eu acho, cara Sinceramente que o ataque speed agora Não tá tão em alta assim Por parte da build Já que você ganha muito ataque speed Nos itens Nos itens não, mano Nas runas Tá ligado? Mas enfim Isso a gente vai descobrir com o tempo Beleza, mano? De momento Eu vou fazer essa buildzinha Nessa ordem aqui Com o tempo eu posso mudar, cara Ah, serinho, velho Deslike demais, meu parceiro Eu vou ter que ficar aqui do lado, será? Não sei O cara passou ali Meu jovem Vamos conversar aqui na moral Na moralzinha, Lec Ô, meu parceiro Pô, o cara foi embora, mano Na moral Desumilde, velho Desumilde, meu parceiro Desumilde, velho Ah, olha só Ele tá ali Ah, mas aí também Porra, aí Aí eu vou falar que esses caras Tão na Disney, né, velho Ai, meu time tá na Disney Eita, porra Aí os caras vão vir puto pra cima de mim, velho Aí eu não aguento Aí eu não aguento Mega Nar não dá Mega Nar não dá, leque Mano, cadê esse Nar, velho Ele deve tá na jungle Já vai virar o Mega dele aí Não tem como, tá ligado? Não tem como brincar, meu jovem Ih, olha lá O Nar foi embora Porra, mas aí também, meu parceiro Aí você vira Comida de Mastery, meu jovem Ih, tacou um exausto Porra, porra, meu jovem Porra, elecote Isso aqui não para mais Mastery não, amigo Ai, velho Tudo bem, né, cara Tudo bem Não consegui solar ele praticamente, né, mano Tipo, eu dei bastante dano Mas não rolou, meu jovem Não rolou O cara diminuiu um pouquinho do meu dano No exhaust e tal, cara Mas como eu falei, galera Não adianta, tá ligado? Você ganha a attack speed agora com as runas, cara Como eu tô focando a questão do dano Eu praticamente ignoro a existência do exhaust Claro que ele diminui muito o meu dano Mas, cara A ultimate do meu Mastery ignora o exausto de forma geral, né, cara O slow e tal E, cara, buildando dano Eu não sinto quase diferença no dano que o exausto me tira Entende? Então, cara Aquele maluco que tava fazendo, sei lá, mano 20 barra 3, velho Tá tipo um 3 aqui, tá ligado? Whatever, meu jovem Whatever, meu jovem Mas tranquilo Tem game ainda Provavelmente ele fez tudo aqui Ou não Ele tá lá na parte inferior De boa Vamos aproveitar aqui E vamos limpar de novo o nosso amiguinho, né, cara Porque aqui a gente é ladrão, rapaz Gosto de trabalhar, não Se é que vocês me entendem Ok Dar uma passeada aqui na moralzinha Vou formar de leve Não tô me incomodando ninguém Pelo menos eu acho que não Beleza E vamos dar um B aqui dentro mesmo, cara Talvez tenha uma ward aqui Mas eu quero dar B É basicamente isso Aqui no mid vai rolar uma fight das grandes, cara O Gnar provavelmente já passou aqui, velho Ele vai ter que ir lá no mid, eu acho Segurar Eu não tenho certeza Exatamente, olha lá Ele já passou, esperei ele passar, mano Agora eu venho aqui no top Tentar pegar os meus 2.100 de gold Pra fazer o meu colhedor do infinito, cara Vamos lá, moleque Vamos pra cima deles, Masterino Pra cima deles Nossa senhora Derrite no errado Aí eu me ferrei Beleza Dar um Qzinho aqui Se critar é nóis Opa Critou, moleque Nice Agora consigo os meus goldzinho Bem de buenas Ok Ih, pior que eu não consegui não, cara Preciso de 2K100 Hum, cara Tipo, por nível e dano Eu acho que eu até solo ele Mas embaixo da torre não vai dar não, cara Infelizmente embaixo da torre ainda é muito Eu vou ter que voltar pra base E esperar meu gold vim vendendo na poção, cara Eu vou ficar muito tempo na base Isso não é bom Mas como eu não tenho absolutamente nada pra fazer na minha jungle Na jungle dos caras E nem o bichinho aqui, velho Tá ligado? Eu não vou Digamos que não vai compensar eu ficar lá esperando Tá ligado? Vamos pra base direto Já compro o bagulho aqui E na sequência a gente já sai monstro, mano Ok, velho Pior que eu nem fiquei tanto tempo assim na base, cara Foi rapidinho Nice, velho Beleza, galera 293 de dano então em 18 minutos E o Master Yi tá monstro, cara É basicamente isso, velho Como foi, mano? Essa nida ali tá nojenta ela, hein, cara Tá nojenta essa nida ali, hein, galera Sério mesmo Tá mandando... Nossa senhora Tá mandando coisinha Emoticon, filho Tá mandando emoticon Carinha, mano Emoticon, velho Vai lá, filhão E aí, meu jovem Não quer brincar na neve, não, filhão? Não quer brincar na neve, não, filhão? Qual foi, meu parceiro? Brinca na neve com esse Master, meu jovem Brinca, meu jovem Que? Tanque não resiste, moleque Tanque não resiste, meu parceiro Não tem o quê, velho Não tem, mano Eu simplesmente sumi com aquele NAR, velho Que isso, cara Ai, 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 hein, mano Se eu faço isso com o Tanque Imagina o que eu faço com os campeenzinhos Que são mais papel, velho Só imagina, leque Ok, mano Ok, ok, ok Chegou ali os dois caras ali no mid, pelo que parece Aça titanagem do cara De buenas, cara Eu vou aproveitar rapidão Pra fazer o blur do nosso amiguinho, né, cara Afinal, acho que ele não vai se importar tanto assim, não, velho Não sei E se ele importar, ele que vem aqui se entender comigo, mano Porque isso aqui vai ser meu Ai ele lança a lançazinha dele e rouba, tá ligado? Ai eu só tilto, meu parceiro Ai eu só tilto E pode ser que ele consiga fazer isso, né, mano? Ok, não foi o caso Eu também esmaitei o bagulho, né, meu jovem? Vai aqui, né? Beleza Cadê o senhor Gnar, cara? Oi, meu amigo Oi, meu amigo Ok, meu amigo Tchau, tchau Tá com o Qzinho aqui E nós volta Mais safe aqui, Lequote Cara Você tá vendo que, tipo Eu tô ignorando a existência de tanque nesse game, né, cara? Você tá vendo que eu tô ignorando, moleque O cara tem, tipo, uma porrada de armadura Tab Ninja Tem esse bagulho aqui E é um fodendo Gnar, moleque E eu tô simplesmente passando o rolo Nesse moleque, mano Isso é louco, cara Beleza, eu vou mudar minha build aqui Como eu falei, talvez eu não ia fazer o 100% de crítico, mano E eu não vou, moleque Eu vou fazer logo aqui Uma buildzinha que vai me dar um pouco de roubo de vida Talvez fazer uma cimitarra depois E um anjo, cara Eu acho que essa build vai ficar muito show Pra essa partida aqui Cara, eles tem muito controle de grupo Cimitarra eu vou ter que fazer Mas de boa, manos De boa, de boa, de boa Tô 7 barra 0 aqui, cara Meu joguinho tá bem tranquilo de momento Esses 40% de crítico, cara Não me traz confiança, velho É sério, mano Quando eu precisar critar Eu não vou critar Eu tenho quase certeza disso Mas aí eu vou, tipo Causar tanto dano, cara Que eu não vou nem sentir falta Porque eu já tenho 380 de dano, galera Sabe o que é isso, meu amigo? 380 de dano, cara Ok Acho que a gente mata ele bem de boa, cara Olha aí, ó Não critei de novo, moleque De novo, de novo, de novo Filha da mãe tá aqui do lado, cara Para ele, moleque Nossa senhora Olha esse dano, moleque Ô, meu jovem Hoje não é teu dia, não, cara Quem tá aqui, velho? Eita, pô Isso aqui é um Gnar Ah, meu parceiro Não tilta, não, velho Eu vou lá no top dele, cara Vou mexer o saco dele, cara 30 segundinhos eu vou ter ult A gente pode tentar matar ele de novo, cara Só vamos, né? Devagar a gente vai longe A gente vai longe, galera Eu tô 8 barra 0 Não consegui fazer a minha piadinha do 7 a 1 Mas nem sempre vai dar, né, galera? Tranquilo Como eu falei, essa daqui, galera É a primeira vez, então Que eu tô tendo contato Entre aspas Digamos assim, né? Nossa, entre aspas Digamos assim Mas enfim Com essas runas no servidor brasileiro, cara E eu falo pra vocês, mano O negócio tá insano, cara O negócio tá insano De onde você já viu, cara? O Mastery com 390 de AD Em, porra 22 minutos, cara Diz pra mim De onde você viu Isso aí, cara? De onde, mano? Você não vê, meu parceiro Olha, ó Já mostra uma estrela longe pro cara, mano Pro cara ficar Tá ligado? Puto, meu jovem Mas puto mesmo Que não tem o que fazer, cara Ou o cara fica puto Ou o cara fica puto Porque outra coisa Não tem o que fazer, tá ligado? Aceita que dói menos, cara 400 e pouco de dano já, cara 400, mano Eu tive 408 de dano, moleque Mano, o que que tá acontecendo aqui, velho? Eu nem vi a Nidalee indo embora, galera Sério mesmo, mano Eu nem tinha visto a Nidalee indo embora, cara Ah, esse Mega Night agora vai encher meu saco Vai ter, tipo, o time inteiro aqui, velho Caralho, a lança tá machucando aí, velho Caralho, desrespeço Tá grande de Urgentlan Isso é louco, mano Beleza, vamos pra base lá rapidão, cara Fazer a nossa sedenta, linda e maravilhosa Né, que já tem o goldzinho aqui Suave, suave E aí, meu mano A gente vai pra casa dos 450 de dano, eu acho, hein Não, só porque eu falei e não pegou 450, mano Tá de sacanagem, né, velho Tudo bem, 448 de dano em 23 minutos, cara Isso aqui é o poder das novas runas, rapaziada Este é o fucking poder das novas runas, mano Pelo amor de Deus, meu jovem Pelo amor de Deus Ah, mas aí o cara Aí o cara me deixa triste, hein, velho Aí o Equat me deixa triste, hein, meu jovem Tudo bem, vamos dar uma passeada por aqui, velho Mano, tem um cara aqui atrás Ele não ia atacar o bagulho só pra farmar Ou ia Ih, ele ia, meu jovem Tem dois caras no bot ali Ih, olha lá Aí os caras tilt, hein, viado Hum, puta que pariu Esse último stunzinho do cara me acertou, mano E aí, me matou, viado Ele conseguiu o timing e usar o stun, velho E o cara ainda mostrou aquela Essa porra aqui, mano Ué, não pode mostrar morto? Ah, meu parceiro, isso eu não sabia ainda Nossa, que triste, galera Eu pensei que podia usar morto Dá pra usar maestria? Caralho, nem maestria morto dá pra usar, cara Ah, daí é dislike, clã Aí é dislike, moleque Mas, tipo, vamos fazer nossa cimitarra aqui, mano Como eu falei, o time dos caras, galera Tem muito controle de grupo Assim que eu conseguir fazer a cimitarra Ou pelo menos a QSS Talvez, cara A gente consiga dar um brilhozinho aí Talvez matar 3 Talvez matar 4 Matar 5 Quem sabe, né, manos? Quem sabe, meu amigo Enquanto isso, cara Eu vou vendo um bagulho aqui, cara Eu vou vendo um bagulho Ah, de boa, foda-se Mano, eu consegui 400 Mano, velho What the fuck, mano 450 de dano em 23 minutos eu tinha, cara Pelo amor de Deus, cara Tudo bem, 448, né? 450, mas é quase, mano É quase, moleque Isso aqui é muito dano, galera Pelo amor de Deus, cara Eu falei pra vocês Tipo, o potencial do Master E, cara No late game É muito mais ridículo Do que qualquer outro campeão monodedo Eu falei isso pra vocês no começo do vídeo E eu provo isso pra vocês Tá ligado? Mas, enfim Ninguém ajuda Nice Nossa, o cara tava na jungle dos caras Tirando uma pink E aí ele fala Ninguém ajuda Por que será que ninguém ajuda, né, meu amigo? Meu, o cara vai ser vivo? Não Mas, matou pelo menos o Rakan Era o que eu queria Esse puto aqui, né, cara? Essa porra desse champion, velho Esse mega nardo do carai, velho Ah, sério que o cara deu B agora, mano? Na minha frente, velho Caralho O moleque virou linguiça, viado Que isso, mano? Só sumiu, cara Só sumiu Virou cinza Se é que vocês me entendem Tudo bem Essa referência aí é meio bosta, tá ligado? Mas, enfim Só vamos, cara 11 barra 1 barra 2 Bonitinho, cara Deixa eu passar aqui rapidinho 453 de dano já Beleza Isso que eu tô fazendo, galera O itemzinho aqui, tá ligado? É full Merdinha, né? Porque ele não vai me dar dano Não vai me acrescentar nada Por parte de dano AD O que é triste Mas como eu falei, mano Isso aqui é, tipo Quase 500 de dano em 20 minutos, galera Isso é um negócio, cara Que, sei lá, velho É muito quebrado, cara É muito quebrado Mas tranquilo Tranquilo, tranquilo, tranquilo E detalhe que ele tá fazendo A mesma build que ele faz No histórico dele inteiro, cara Ele nunca muda a build dele Pelo menos Pelo que parece, não Tudo bem, né, meu jovem? Tudo bem Eu vou upando aqui, meu jovem Vou lá pegar minha QSS Já pego um itemzinho aqui também E aí vai ser show, cara Vou ter que comprar isso daqui primeiro ou não Vou ter que vender isso daqui primeiro Ok, agora sim Eu digito QSS Compro e compro isso daqui também Se eu tivesse sido um pouco mais inteligente Falta matemática aí na minha vida, cara Mas se eu tivesse calculado um pouquinho melhor Eu poderia ter saído já direto com o Cetro E assim eu tenho 466 de dano em 27 minutos, cara Meu, eu imagino o que um Jim faz nesse patch, cara Eu só imagino o que o Jim faz, velho Ok, né Eita, morreu ali, Lecote Morreu, meu parceiro Meu time tá lutando ali, meu mano Meu amigo Meu amigo Você acha que eu vou embora, meu parceiro? Você acha que eu vou embora? Você acha que eu vou? Você acha que eu vou, meu amiguinho? Eu não vou E eu não vou embora, não Ah, mas ele sabia que eu tava aqui, velho Filha da puta, cara Ele sabia que eu tava aqui, mano Provavelmente tinha uma ward por aqui que eles me viram entrando, cara Ah, serinho, cara Tudo bem, então Eu vou ficar aqui, meu mano Então eu vou ficar aqui, meu mano Os caras vão querer levar tudo lá no bot Tudo bem, velho Eu quero ver quem vai vir aqui me parar, mano É só isso que eu digo Eu quero ver quem A Zaya tá morta E a Su também Whatever Ih, meu jovem Tá faltando Comer A porra do feijão Filha da mãe Tá faltando Mas tudo bem O nego tá assumindo como se não fosse nada, Lec De boa É o padrão, né, cara É o padrão O Nidalee acho que vai morrer aqui Meu amigo Caralho, mas que a Riven jogou bem ali depois Jogou, hein, mano Cacete, viado Porra, mostrou pro que veio a Riven, hein, caras Jogou mal ali com a questão da ultimate Mas o flash pra rular ali dali foi lindo, cara Nice, meu jovem Nice, meu jovem Meu time tá lutando lá de novo, cara Eu quero ajudar meu time, cara Eu quero fazer farra, mano Eu quero lutar, filha da mãe Me espera, cacete Mano, eu vou chegar lá comendo o cu de geral, cara Por que tem um Lucian aqui, velho? Ih, meu parceiro Nossa, mais um flash É sério? Cara, quantos flashes esses caras tem, mano Quantos, velho Eu vou fazer esse baron sozinho, cara Na moral Eu tô com 470 de dano Sem ult, acho que eu faço isso aqui de boa, mano Sinceramente, acho que eu faço isso aqui de boa Eu não sei Se bem que falta a questão do attack speed, né Mas, enfim, eu posso dar o Qzinho pra Tá ligado? Não levar tanto dano Ih, mano, meu time já tá vindo aqui igual Deixa quieta a questão do solo baron Qualquer coisa, eu vou dar um Wzinho aqui A gente não leva mais dano Nidalee tá por aqui, cara Tá bem distante ainda Então a gente consegue fazer de boa, mano Talvez com ultimate, galera Eu consiga assolar o barão Sem ult, não dá E meu smite faltando, sei lá, mano 200 de vida foi muito bom, hein, cara Rei smites, velho Pô, filho da mãe, cara Ele roubou o bagulho Beleza, mano Vamos lá comprar a nossa Querida QSS Muito bom E agora, meu amiguinho Tá faltando, acho que um crítico, hein, mano 599 de dano, meu parceiro Que crítico o quê, velho Falta um anjo, cara Falta um anjo guardião pro rei, moleque Falta um anjo Ah, mano 599 de dano Sem elixir E sem um item, cara Ah, pelo amor de Deus, né, rapaziada Pelo amor de Deus Acho que já tá bom de dano, né, cara Sério mesmo Vamos fazer agora um attack speed, eu acho Cara, acho que eu vou meter logo uma static nesse game Porque, mano Eu já tô com muito dano 500 de dano em 30 minutos, galera Sério, mano Tipo Não, vamos arredondar isso aí, né, mano 599 é sacanagem, mano 600 de dano em exatos 30 minutos de jogo, cara Vamos ser mais sinceros com vocês, né, mano Falar 500 de dano é sacanagem também, mano 600, meu parceiro Ai, velho Esse fucking Ou melhor Essa fucking pré-season, né, cara Um cai 500 no hit ali no crítico, velho Olha que negócio prazeroso, mano Beleza Gostou com a minha cimitarra aqui bonitinha, cara Eu vou só no ataque básico, moleque E aí, meu jovem E aí, meu jovem Tanque Não Aguenta Hum Aí eu levei esse furacão Chorei, hein, clã Mano Eu tô matando um tanque, viado Eu tô matando um tanque Como se não fosse nada, moleque Pelo amor de Deus, cara E meu time só finaliza o jogo ali Eu acho, hein, galera A gente conseguiu segurar 3 caras ali no top, mano Pelo amor de Deus, cara Onde que Mastery segura 3 caras, velho A gente voltou pra 540 de AD Foda-se Cheguei a 600 em fucking 30 minutos, mano Não quero nem saber Se eu comprar esse daqui, eu volto Tá ligado? Eu volto pro meu dano original, cara Mais de boa O dano em si, como eu já falei, galera Nem importa O negócio é sucesso, meu jovem Didi, boys Didi, mano Meu time ainda vai levar, galera Esse bagulho Eu vou comprar mais um item de dano, cara Calma aí Pronto, meu jovem 638 de dano em 31 minutos, caras Bem-vindos à nossa nova e ótima temporada, né, cara Nossa pré-temporada, no caso Esse daqui, galera Foi um videozinho Bem, digamos que de boa, né, cara Na qual eu não tentei mostrar nada demais A não ser óbvio O potencial incrível Do Mastery na nossa querida pré-season E, caras Como vocês puderam ver, mano O Mastery tá ridículo, cara Tá ridículo de forte O potencial dele de dano no começo do jogo Tá muito padrão de sempre, né, cara Tipo, ele não consegue impactar tanto assim Mas, amiguinhos Eu disse, cara O Mastery tá crescendo muito, muito, muito No mid barra late game E, cara Simplesmente o time inimigo não teve o que fazer, cara Eu ganhei um S mais aqui Fiquei 14 barra 2 barra 2 300 de farm praticamente em 32 minutos E vamos rapidão ver os detalhes da partida, cara Olha isso aqui, mano Eu consegui causar 27.888 de dano Numa partidinha de 32 minutos Sem quase lutar Tá ligado? Olha que doideira, moleque Na moralzinha Olha que fucking doideira, rapaziada Mas, enfim Vídeozinho vai ficando por aqui Como eu falei, molecada O potencial do Mastery, cara Tá um negócio simplesmente surreal, cara Imagina Velho 600 638 de dano em 31 minutos de game 32 pra arredondar, né, cara Mano Isso é muita coisa, galera É sério, mano É muita coisa 600 de dano, cara É tipo muito dano até pra um DIN Entende, velho? Isso que DIN tipo 600 Ele pega até tecnicamente e razoavelmente fácil Tá ligado? Mas, molecada É aquela questão Mastery tá roubado Tá broken E, mano Esse aqui é o meu primeiro videozinho Depois da nossa querida pre-season, né, cara? Eu espero que vocês tenham gostado da gameplay Se você curtiu, deixa um like aí pra apoiar Que isso me ajuda demais na divulgação do vídeo E, na moral, né, cara Porra, pegar 638 de AD em 31 minutos, cara Com o Mastery não é um bagulho fácil Então, já fica aí pra mim Ou melhor, pra vocês o meu pedido Eu gostaria de estar pedindo o likezinho de vocês em troca E eu acho que, de forma geral, é isso E agora, galera Antes de terminar o vídeo, de forma geral Eu vou rapidão explicar pra vocês Qual é o intuito O que eu acho, no caso, dessa pre-season A respeito do Mastery Porque, como eu falei, mano O Mastery, no meu ponto de vista O early game dele continua sendo aquela mesma coisa Claro, você estaca o seu attack speed Então, desde o early game Você já pega uma boa vantagem em relação ao versus 1 Mas, de forma geral, cara Como os demais campeões também cresceram O Mastery continua a mesma coisa, né, cara? Afinal, você vai ser aquele campeãozinho fraco No início do jogo Você não vai ter tanto Você não vai ter aquele controle de grupo Pra tentar um gank foda Mas, molecada A partir do meu primeiro, segundo E a partir do terceiro item Em especial Vocês viram que, simplesmente O meu campeão explodiu Dentro da partida Eu cresci 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 E não parei mais de crescer, mano Literalmente Cada vez que eu matava um cara O meu campeão Simplesmente, tá ligado Se transformava num campeão mais OP ainda Parece que você drena Os caras pra você Entende, mano? Mas, lembrando, rapaziada Isso é por conta, claro Das runas Você vai ficando muito forte Conforme o game vai passando Mas, óbvio, galera Não pensem que é somente O Mastery que vai crescendo Dessa forma Todos os campeões, como eu falei Receberam o buff Todos os campeões Têm esse potencial E todos os campeões, cara Quando os caras pegarem As manhas de jogar Eles vão conseguir impactar Tanto assim Quanto o meu Mastery impactou A diferença, molecada É que como eu tive acesso ao PBE Eu sabia mais ou menos O que fazer Com aquela árvore de runas Eu sabia mais ou menos O que eu poderia buildar Contra uma determinada composição Como essa daqui E, manos É o que eu falei Tá ligado? O Mastery, mano Ele tá num pico de poder, cara Que simplesmente Ele snowballa o jogo Com mais facilidade O teu early game, sim Continua sendo aquela fase Um tanto quanto fraca Um tanto quanto parada Porém, mano Uma única kill Que você pega Ou até mesmo Um campo da jungle inimiga Que você pega a mais Pra vantagem pra você Pode fazer toda a diferença Afinal, cara Como eu falei O mid game E o late game Do Mastery, cara Eles pegam um impulso gigantesco Então, tipo Se você pega uma única kill No early game, cara O teu mid game E o teu late game Claro, se você não fizer merda Mano, já tão praticamente garantido Porque seu campeão Vai crescer mais rápido Que os outros E no meu potencial Ou melhor No meu ponto de vista Como eu falei O próprio potencial do Mastery Em relação aos demais campeões Monodedos da jungle E de forma geral Tá muito mais ridículo O Mastery cresce mais Do que os outros campeões E ele consegue impactar Com mais facilidade Por conta dele ser O famoso cotoco, né, cara? Afinal, você praticamente Só dá ataque básico Você ganha ataque speed Agora com as runas Então, além de ultar, velho Você ganha muito ataque speed Com as runas Você pode fazer uma build Full dano Como foi o meu caso E simplesmente você Destrói o jogo Tá ligado? Porque não tem o que te para, cara Não tem o que te para Mas, enfim, manos Lembrando Esse aqui foi mais um vídeo Aqui do canal Se você gostou, já sabe Por favor, deixa o seu like Comenta E, óbvio, galera Como eu falei Quando os caras pegarem o jeito De estarem jogando Com essas novas runas E tudo mais O pessoal vai se acostumar Com mais facilidade E, óbvio Vão jogar mais Digamos que melhor também, né Enfim, manos O videozinho vai ficando por aqui Se você gostou, já sabe Por favor, deixa o seu like Comenta E é nóis, manos Obrigado pela atenção E fui!